Bom dia, curiosos, ou boa tarde, boa noite, não sei que horas você vai estar vendo isso. Não dava nem pra imaginar que 2018 seria um ano assim, com tantas belezas, com tantas coisas diferentes, com lugares incríveis, podendo descobrir um pouco mais a mim mesmo, a minha família, descobrir um pouco mais o que acontece em volta de mim. Perceber muito mais a força dos elementos da natureza, a beleza no mínimo, e o que é mais legal, poder brincar com tudo isso, brincar com a simplicidade, brincar por estar em família e aprender. E 2018 me trouxe crochê, muito crochê, me fez me desprender das coisas e descobri que doar cabelo é um ato de amor e que tá tudo bem, porque ele cresce rápido. Me fez perceber também a importância do amor, um amor amigo, um amor parceiro, e lembrar sempre, todos os dias, que aquela Carol de 13 anos de idade se transformou em alguém bem melhor pra se olhar, porque vamos combinar, o bichinha que era feia, choramos um bocado. Choramos bastante esse ano, mas tiveram suas recompensas, eu pude desabrochar como ser humano, como pessoa, como mãe, e poder, através das plantas, encontrar uma forma de florescer em meio a tantas adversidades. Aí desembestou. Aí foi planta com força, foi planta que não parou mais, é uma mudinha daqui, o marido pegando mudinha pra mim, que nem essa daqui, ele pegou pra mim. Minha primeira rosinha do sol, que eu lembro como se fosse hoje. Meu primeiro arranjo com suculentas. Meu primeiro vaso de barro, meu primeiro vasinho de barro, meu primeiro vasinho de barro que eu decorei, e aquela planta que você acha que tá morta no fundo do seu quintal, simplesmente floresce, e ela é linda. O mais legal é você se deparar com coisas tão pequenas no seu dia a dia, e ver a magnitude, a beleza de tudo aquilo. Aquela huerna que você comprou e não sabia qual flor dava, ela te surpreende. Aquela sua ponte a brasiliense que você achou que nunca ia ver a floração, você vai ver, lembrando sempre que o mais simples acaba sendo o mais belo. Trazer sempre um pouquinho mais do que eu via nas ruas pra dentro da minha casa, a simplicidade. Aí chegaram as suculentas. Bom, esse é um capítulo à parte, me deram muitas alegrias, muitas coisas lindas, mas também me tirou um pouquinho a paz de espírito. Me deram muita dor de cabeça, algumas noites perdidas de sono, mas a beleza delas é inegável. E através delas eu descobri pessoas incríveis. Fiz amizades maravilhosas, conheci canais, aprendi coisas. Me senti um pouquinho de vozinha ao começar a cultivar os vazinhos na parede. Minha primeira paraguaínse, que eu lembro como se fosse hoje, o dia que eu ganhei ela. O tão sonhado, Ripsales, o cacto macarrão. A segunda vez que eu arrisquei em fazer um arranjo. E deu certo, tá tudo vivo até hoje. Minha primeira orostaques, pois é, o molho gordo matou. Mas vão vivendo, né? Essa me deu tanta dificuldade. Já tá no céu das plantas. Meu terceiro arranjo, que eu nem acredito até hoje que tá tão bonito. As calanchões, que sempre me trazem prova de resistência. Ai, os seduns, como são belos, como são lindos e gostosos de cuidar. A lanchoe, mais uma vez. Quanto mais estressada, mais linda fica. Pana, que com a gente não é assim, né? Eu descobri novas espécies, novos amores, novas formas de cultivo, de cuidado. Fui surpreendida com flores, com botões. Com a gratidão que você recebe de volta. De uma plantinha que você cuida ali. Com amor, com carinho. Algumas você até abandona no tempo. E elas conseguem se virar muito bem. Então é isso. 2018, pude realizar alguns sonhos relativos à planta. Eu pude começar um jardim do zero. Um jardim mirradinho. Que não tinha nada. Que tal o meu suor? Eu, Kim, coloquei as pedras. Recebi presentes com o meu mandacaru e o chique-chique. Que vieram do John, que eu jamais vou esquecer. Conquistei meu cacto azul, que eu tanto amava. E fui aumentando a minha coleção. E em tudo ali tem um pouquinho do amor. E um pouquinho de sentimento de... Estou me salvando. Estou me reerguendo. Saindo de um buraco tão profundo. Que por muitas vezes eu achei que seria impossível. Mas estou aqui para agradecer a cada um dos 600 inscritos do canal. Pela paciência, pela força, pelo carinho. É muito gostoso receber um comentário, um direct, um inbox. De pessoas que não me conhecem pessoalmente, mas que tem carinho por mim. E isso é maravilhoso. Que consegue entender que o mais bonito da vida é simples. 90% das vezes é de graça. E que a gente pode, sim, ser um pouquinho melhor todos os dias. Independente do seu credo, da sua religião, da sua espiritualidade. Das pessoas que você tem ao seu redor. A gente só pode proporcionar para o outro aquilo que a gente está cheio. E o meu coração transborda de amor. Por cada uma das minhas plantas que me fazem todos os dias. Ter força para afundar mais e mais as minhas raízes. E me manter em pé. E, quiçá, florescer. Desde 2018 eu sou muito grata. Por tantas coisas que eu passei. Por tantos momentos que eu achei que não fosse conseguir. Pelo momento em que eu quase fui embora dessa terra de verdade. Mas que eu tive força para recomeçar. Limpando entulhos. Formando bacias. Arrumando os meus cantinhos. Podendo me reerguer. Podendo ver a luz do dia de novo. Podendo acompanhar o desabrochar da minha vida. Junto com cada uma das minhas plantas. Se eu pudesse deixar uma mensagem. De feliz ano novo para vocês seria. Prevaleça. Há sempre o amanhã. Há sempre algo novo. Há sempre algo. Para se acreditar. E principalmente para se descobrir. É só um dia após o outro. Independente de uma manga. Quase destruir a sua casa. Ou de você começar um canteiro pequenininho. Do zero. Só com a força de vontade mesmo. De ver algumas plantinhas suas. Morrer. Ou simplesmente pegar aquele vazinho velho. E fazer uma coisa nova. Sempre há o renascimento. Assim como chegam os novos na nossa casa. Que a gente possa se transformar todos os dias. Se arriscar em uma coisa nova. Ela está aí minha capa de galão de água. Agradecer por mais um dia. Embora a depressão queira te deixar na cama. Por mais um ano. Observar os visitantes. E desejar boas-vindas. Se dedicar a tentar salvar. Um ninho de junho de barro. E o principal. Poder observar. Mais um dia chegando. E tendo a certeza. Que esse dia vai ser lindo.